Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área trazendo mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team pra vocês e nesse vídeo eu irei fazer uma análise completa do mercado e irei compartilhar as melhores dicas de trade do momento pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora mano, aproveita pra se inscrever ative todas as notificações pra receber o nosso vídeo em primeira mão e se você gostar do nosso conteúdo, tá ligado né? Bicuda no like pra fortalecer o nosso canal e pra você que deseja aprender a jogar FIFA, se tornar um jogador mais competitivo vou deixar lá na descrição do vídeo e também aqui em cima dos cards um curso ministrado por um jogador profissional de FIFA que vai revolucionar a sua gameplay, beleza? Então, bora pro conteúdo? Bom, eu estou aqui na tela do meu PS4 com o meu humilde time estamos indo rumo ao time dos sonhos em mais um FIFA Bom, já temos aqui alguns jogadores razoáveis, tá? Então temos aqui o Timo Werner que mano, tá valendo 300 mil e eu tirei num pack daqueles lá dos desafios de montagem de elenco eu não lembro como que é nesse, nesse FIFA, mas no FIFA passado era nos DMEs avançados, tá? É, lá no mega pacote raro eu tirei o Timo Werner, mano, nem acreditei na hora que eu vi o preço desse maluco É, tirei o Lukitas também, tá valendo uma graninha, tirei mais alguns carinhas aqui que dá pra, que dá pra vender vou aproveitar pra vender hoje dia de WL, então assim, acaba que os caras ficam mais valorizados Timo Werner provavelmente vem aí na seleção da semana eu não vou vendê-lo agora justamente por causa disso, então pra próxima WL ele deve dar uma boa valorizada e aí galera, com os trades que eu fiz até o presente momento eu comprei o De Bruyne eu tinha ali 300, 300, quase 400 mil coins eu decidi comprar o De Bruyne porque a tendência é que ele suba de preço aí nas próximas semanas, tá bom? é tendência, não é certeza mas é tendência então eu preferi garantir porque na minha perspectiva é um jogador fundamental pro meu time o De Bruyne e o Kantê, tá bom? agora vamos falar da estratégia que eu vou adotar a partir de agora pretendo comprar o Kantê vou vender todo o resto que eu tenho aqui no meu clube, tá? não vendi tudo ainda porque eu preciso de uma classificação 85 pra tá fazendo aqueles desafios lá e tal, tal, tal enfim, mas vamos vender, vamos botar a porra toda aí pra poder vender e tentar fazer uma grana porém, agora a gente vai falar de mercado, mano e o mercado dentro do Ultimate Team tá muito fraco, tá muito ruim porque a EA, muito esperta, muito malandra colocou a venda PECs promocionais no início do FIFA coisa que nos FIFAs passados ela não havia feito então assim, querendo ou não, mano o mercado tá caindo bastante por causa desses PECs promocionais que ela tá soltando e também pela falta de bons DMEs até agora, um DME razoável que ela mandou na minha perspectiva foi o do Thiago Silva que deu pra mim fazer ali gastando quase nada fora isso os outros DMEs somente aqueles DMEs de PECzinho hoje veio um DME relativamente fraco também então assim o mercado tá caindo um pouco por causa disso o mercado lá embaixo e o mercado dos metas não subiu tanto porque a galera tá sem grana tá só os ricaços realmente que tem grana mas a maioria da galera tá sem grana pra poder comprar Mbappé Cristiano Ronaldo Neymar mas a tendência é que esses caras subam aí nas próximas semanas pelo menos é tendência claro que em cada FIFA a EA nos surpreende às vezes de forma positiva às vezes de forma negativa mas essa é a tendência do mercado e o que que tá funcionando muito bem para se ganhar coins no momento que tem funcionado extrema extremamente bem é aquele trade massivo onde você compra defensores de nacionalidades populares de ligas populares em torno de 450 coins e bota pra vender entre 600 a 800 coins dependendo do overall essas cartinhas mano tá delícia pra você fazer trade ontem acredito que ali por volta das 4 horas das 4 horas até a hora que eu fui dormir por volta das 11 da noite eu devo ter feito ali mais ou menos mais ou menos umas 50 mil coins assim bem de boa bem suave na maioria das vezes pelo pelo celular né que às vezes é mais chato e tal mas na maioria das vezes pelo celular então mais dando lance e relistando então esse tradezinho mano ele tá delicinha pra gente fazer beleza então o mercado é assim a tendência é que nos próximos dias dê uma hypada dê uma hypada brava porque como você sabe ou deveria saber nós teremos os DMEs de icons quando que esses DMEs de icons virar não se sabe ainda mas a tendência é que teremos uma leva né desses DMEs pra já então assim provavelmente deve ter ali eu lembro lá no FIFA 19 que mano teve o Ferran teve quem mais acho que teve o Vieira as versões baby né e assim de cara já deu uma hypada brava no mercado e com base nisso deixa eu te mostrar como que tá o mercado de uma forma geral eu vou utilizar aqui a nossa querida ferramenta FUTBIN tá se você não sabe utilizar é importante que você aprenda porque através dela a gente consegue enxergar o mercado então assim ó mercado de cartas pra DME extrema extremamente baixo extremamente baixo porque como eu disse não está tendo DMEs razoáveis tá então é isso 81, 82 e 83 mano muito muito baixo 84 os 84 eu não vou te falar que tá muito muito baixo porque a gente pode ter uma uma queda né uma quedinha maior aí e assim jogador e a tendência é que essas cartas aqui em termos de porcentagem elas valorizem pouco se comparado se comparado com os 85 se comparado com os 83 tá bom então é importante você entender nesse momento eu não aconselho que você faça investimentos em cartas 84 aconselho que você faça investimentos em cartas de overal 80 80 81 tá ali de preferência ouro não raro defensores comprados abaixo de 600 coins 82 e 83 a mesma coisa porém comprados abaixo de mil coins tá de preferência aí pra defensores ou então cartas que sejam muito populares então cartas que são muito populares de liga de nacionalidade muito populares também é top pra você fazer o investimento de médio longo prazo investimento de curto prazo Lázaro quero ganhar coins hoje mano é trade massivo beleza aí os 84 não tem muito o que falar galera eu vou dar ênfase nos 85 e nos 86 por quê veja bem vejamos bem sabemos que teremos dme de icon sabemos que teremos também outros dme então por exemplo podemos ter uma garantia seleção da semana podemos podemos ter uma garantia one to watch também podemos e aí é provável que a EA mande algum dme entre 83 84 85 até mesmo 86 não sei mas os de icon os dme de icon eu acredito que seja 85 mais e se você levar em consideração cara presta atenção que essa dica é muito importante tá é nos fifas passados tá no 19 e no 20 no 19 e no 20 a estratégia que eu utilizei foi exatamente a mesma sem tirar nem pô exatamente a mesma trade massivo jogar bastante partidas depois comprar cartas top por preço muito barato então por exemplo vamos pegar aqui 85 o que que a gente tem aqui top que tá muito barato Thiago Silva tá muito muito barato é Parejo Luiz Alberto Koki mano essas cartas estão assim muito muito baratas tá tendência tendência que essas cartas fiquem acima de 10 mil coins isso sem uma hypada muito grande no mercado eu acredito que com os dme de icon essas cartas aqui vão estar muito 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 mais valorizadas o mercado vai estar muito mais hypado esse trade né de cartas de overall 85 é outro trade de médio e longo prazo e é exatamente esse o trade que eu vou fazer porque a tendência é que eu consiga ter uma margem de lucro maior então vamos supor vamos supor que o Thiago Silva bata aqui 13 mil coins vai 13 mil coins é 100% de margem de lucro em cima de cada carta ponto não tem o que questionar agora se eu pegar aqui de repente umas cartas de overall 87 será que essa carta vai valorizar 100% não sei 88 também não sei 86 perdão 89 também não sei talvez tá talvez aqui ó as cartas de overall 86 também sejam uma boa entre elas entre elas Rúmel Piquet e Carvajal mas principalmente Rúmel e Piquet tá principalmente vou pegar aqui ó o Luiz Alberto é o Koki e o Thiago Silva tá então temos ali uma duas três quatro não uma duas três quatro cinco seis seis cartinhas que na minha na minha perspectiva cara é a melhor é a melhor chance de trade que a gente tem no momento repito de médio a longo prazo por isso é importante você diversificar os seus trades trade de curto prazo que é o trade massivo compra hoje já bota pra vender trade de médio prazo que seria ali os 85 trade de médio longo prazo 85 e 86 tá então mano o Rúmel cara zagueiro 86 mano não tem como essa carta ficar por 10 mil coins tendo dme no mercado é piquei shakira não tem como não dá família ele não vai ficar ali nessa 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 precificação tá é carvajal a mesma coisa carvajal no fifa passado era overall 85 a média de preço dessa carta era em torno de 18 mil a média a média quando tinha dme no mercado mano essa carta batia teto eu lembro que o teto dela era 30 mil depois a EA subiu um pouquinho o teto dela porque constantemente ela batia 30 mil então cara é uma carta com potencial absurdo tá Luiz Alberto uma coisa importante que eu tô notando aqui presta atenção aqui ó tá vendo ó price range então você compra por 6 você compra por 6 e a EA tá falando que você pode vender no máximo por 10 mentira isso aqui vai mudar tá isso aqui vai mudar com certeza não tem como uma carta de overall 85 ser vendida aí durante todo o FIFA por 10 mil coins não vai ficar pode ficar tranquila tranquilo é o Coke a mesma coisa o price range também então sim mano são cartas com potencial absurdo Thiago Silva um pouquinho mais um pouquinho mais coisa aqui ó um pouquinho mais caro 13 mil cara tem certeza que eles vão mudar esse price range dessas cartas não tem como vindo um DME de garantia Icon por exemplo essas cartas vai explodir de preço mano vai subir muito porque todo mundo vai querer fazer é esses os DME de Icon que eu falo não é garantia tá fala aqueles DMezinho lá que pô eu quero pegar o Ferdin aí eu vou fazer no DME vou fazer no DME tipo posso fazer um DME hoje posso fazer outro DME amanhã e aí vai eu acho que isso vai deixar o mercado delicinha fora todas as outras possibilidades que nós temos né de sair aqui algumas cartas especiais é começar a sair aqueles DMez de flashback enfim o mercado dentro do Ultimate Team ele tá começando agora começando agora se você não sabe fazer trade mano relaxa não faz doideira não faz doideira cola conosco no canal porque a gente vai trazer muitas dicas top nos dias passados eu queria ter trago mais vídeo de trade no canal mas mano só tá dando pra fazer trade massivo só trade massivo não dá família não tem outra coisa pra poder fazer tá bom então por esse motivo acabou que não teve e também não teve nenhum DME bom né pra gente dar ênfase de falar sobre de analisar se vale se não vale a pena tá ligado infelizmente não tivemos então basicamente é isso é tô gravando esse vídeo sabadão tá domingão eu pretendo trazer grandes confrontos mano se prepara porque grandes confrontos essa semana vai tá delicinha teremos grandes confrontos aí da UEFA Champions League UEFA Champions League retorno na verdade iniciando né iniciando aí a temporada 2021 e teremos os grandes confrontos tradicionais também que essa semana deu bom pra caralho comprei ali Mustaf por 350 coins comprei com a galera em live e vendi por 1.100 coins faz a conta em porcentagem o lucro que eu ganhei nessa carta bom nosso conteúdo era esse eu vou ficando por aqui vejo você no nosso próximo vídeo um forte abraço tchau fui